É, aí ela tinha que passar aqui, eu peguei ele. Eu peguei a burra, o tamanho do cara, se ele é pra mim. Ah, é louca? Eu quero ver a salva-cura. Eu acho que é melhor tu começar por aí. Não, deixa aí. Eu tô mudando aqui, eu tô mudando aqui, eu tô mudando aqui. Eu já falo, chama o telefone aqui dentro, eu não vou deixar o telefone. Porque eu tô mudando aqui, eu tô mudando aqui. Quando foi seu negócio aí, eu me falo, eu estou mudando aqui. Você não lembra do, mas eu também, eu não recomendo. Obrigada. Obrigada.